Fala pessoal, tô aqui pra trazer uma dica de livro pra vocês, meu e-book, minha apostila, onde torna-se um estudante de alta performance. No e-book eu trago várias técnicas e métodos de estudo que os estudantes de alta performance utilizam. E como obter mais de 900 na redação do Enem, vocês viram ali naquele vídeo da minha nota lá, tirei 900 na redação do Enem, um dos segredos que eu descobri ao longo de um ano estudando para o Enem. Então nesse livro eu vou trazer estratégia, inteligência emocional, produtividade, vamos estudar exatas, motivação, tudo, tudo. Aqui tá o índice dele, tem 13 capítulos e 56 páginas, é um livro pequeno, mas é muito produtivo. Esse livro tem que ser objetivo, né? Objetividade é tudo para os estudantes. Capítulo 1, produtividade e métodos de estudos. Capítulo 2, os materiais de estudo que você tem que estudar. Uma sequência de estudo que você tem que fazer em todas as matérias. Capítulo 4, otimização e priorização de estudos. Capítulo 5, estratégia de prova. O GTP. Capítulo 6, concentração, atenção e foco. Capítulo 7, inteligência emocional. Capítulo 8, como aumentar as notas em todas as matérias, incluindo as atas. Como estudar as atas. A diferença de livro e apostila. Assuntos que você deve estudar durante todo o ano. Os segredos para obter mais 900 na redação do Enem. E é uma conclusão final, e umas frases de motivação, e umas dicas de você seguir nas redes sociais e dicas mesmo pessoais. O e-book custa R$25, preço baratinho. E apostila custa R$55. Quem não gosta de ler em livro digital, procura a apostila. O link para comprar a apostila está na descrição do vídeo. No Mercado Livre. Qualquer coisa é só mandar um e-mail pelo Mercado Livre. Eu abri um chat lá que a gente responde. É um livro super legal. Isso aqui é tudo baseado no que os estudantes de alta performance utilizam para estudar. Vale a pena comprar. Obrigado. Falou.